Oi pessoal, tudo bem? Olha só, durante um check-up médico na semana passada, o Lula, presidente eleito, descobriu uma lesão numa das pregas vocais. Ontem, em São Paulo, ele fez um procedimento no hospital para retirar essa lesão. Correu tudo bem, o segundo um boletim médico não foi detectado nenhum problema mais grave, Lula já teve alta. E essa reportagem aqui no G1, olha só, explica tudo sobre esse diagnóstico que ele teve, e também sobre o procedimento que foi feito para resolver o problema, está tudo em g1.com.br e no nosso aplicativo no celular. Indo agora para o interior de São Paulo, porque uma festa de música sertaneja em Piracicaba terminou em tragédia, duas pessoas morreram depois que alguém disparou uma arma no meio do show. Esse vídeo aqui mostra esse momento dos disparos, também o susto de quem estava aí nessa festa. Esse caso está sendo investigado, aponta seu celular para o QR Code aqui atrás de mim para saber mais sobre essa história. Até mais. Até mais.